E aí pessoal, beleza? Bom, esse vídeo aqui eu estou mandando para o Matheus, Matheus Schell, lá do estado do Rio de Janeiro. Vou mostrar aqui, Matheus. Como segue, camiseta, que ele é a carioquinha, a camiseta numa tonalidade azul gaúcho. Azul gaúcho, porque quem não conhece é rosa. Está aqui, ó. Beleza? As outras estão já sendo preparadas para o envio de amanhã. É isso aí. Se você gosta do meu trabalho, faço camiseta para caminhoneiro, empresas, agrupamentos, faço camisetas para despedidas de sogra em Delórios, fazemos camisetas de vá com Deus para cunhados, e também fazemos camisetas para recepcionar as vizinhas, loiras, morenas, mipônicas, asiáticas, morenas. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Está certo? Está aí. Gostou do meu trabalho? Compartilha. quer comprar, entre em contato conosco no WhatsApp 11 984-776-386 ou pela loja virtual na BR153.com. Lá você parcela pelo cartão de crédito e compra pelo boleto se você tiver impressora. tudo de bom para vocês aí. Aquele abraço.